Queda de energia causa prejuízo de mais de 10 mil reais a consumidora que enfrenta dificuldades para conseguir o ressarcimento da Celg. A demora pode ser até de 45 dias e quem conta é a Vivemaé. A queda de energia aconteceu no último dia 27 de janeiro. Um fio da rede externa se rompeu e onde ele encostou o cimento está descascado. Dentro de casa, esta costureira teve um susto. Ouvi um estrondo parecendo um dinamite dentro de casa, um barulho enorme. Aí saiu muito fogo da tomada do computador ali. Fogo mesmo? Fogo, fogo. Da outra tomada ali da cozinha também saiu fogo, meu marido estava ali e viu. Aí caiu a energia. Vários eletrodomésticos queimaram. Máquina de lavar, duas televisões, parabólica, roteador, CPU do computador, chuveiro. O hack na sala ficou marcado, sem contar as lâmpadas e a fiação que teve de ser trocada. O prejuízo estimado pela consumidora é de 10 mil reais. Ela ligou na Celg no mesmo dia e anotou o protocolo. No dia 30, um técnico esteve no imóvel. A pessoa que veio fazer a inspeção me falou, é um processo lento, demorado, vocês vão se incomodar muito. Aí eu desabei a chorar, ele me falou, não, Deus vai abençoar que vai ser mais rápido com vocês. Boa sorte, fiquem com Deus, tal. Então, eu desabei, acabou, acabou, saiu o chão, parece. Não vai ser fácil mesmo. São exigidos dois orçamentos por produto, marca, modelo e número de série dos objetos. Em meio a tanto prejuízo, Rosemary também teve um pouco de sorte. Estas quatro máquinas de costura não foram danificadas. Só esse equipamento custa mais de 10 mil reais. Por outro lado, a produção caiu. Para correr atrás de tanto orçamento, ela teve que diminuir o ritmo de trabalho. A Celg orientou a moradora a fazer uma nova reclamação, porque não havia registro da primeira. Quando ela entrou em contato, ela não tinha todas as informações necessárias. O que precisa ter? Ela precisa ter a marca, o modelo do equipamento, o número de série, caso exista, e o e-mail para contato. Nesse caso, ela não tinha os dados dos equipamentos, então não foi possível fazer o registro. Na sequência, a Celg vai fazer uma análise do nexo de causalidade. Então, a Celg pode encaminhar uma equipe ao local para fazer a vistoria ou não. É opcional da distribuidora. Resumindo, são 10 dias para vistoriar o local, mais 15 para deferir a reclamação e 20 dias para pagar. 45 dias. Isso se o orçamento e o laudo técnico forem aceitos. Segundo a própria Celg, em apenas 35% das reclamações, é feito o ressarcimento. Não tenho previsão, mas vou correr atrás. Se for preciso, de qualquer maneira, eu vou receber.